Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou levar vocês para mais um dia de trabalho, e eu estou aqui na Manutenge. A Manutenge é o espaço onde a gente está utilizando para construir os nossos bloquinhos protótipos, eles são parceiros dos eletroblocks, e abriram o laboratório deles, que tem muito equipamento, muito mais equipamento do que a gente tem, para ajudar a gente a construir os bloquinhos. E atualizando vocês, desde o último vídeo, algumas coisinhas aconteceram, como vocês viram, o bloquinho do sensor de luz finalmente... Estou aqui registrando esse momento maravilhoso, de um LDR funcionando. Deixo aqui registrado também, que estamos devendo uma caixinha de cerveja para o seu Clemir, sem álcool, long neck. Brahma. Brahma, estou aqui. Agora a entrega para o seu Clemir. Muito obrigado, seu Clemir. Muito obrigado. E não é só uma, a gente está ali. É só mais, com o trilho certinho, é o que prometeu. É, estamos registrando que cumprimos o que prometemos. Finalmente a gente conseguiu dar a vida a esse bloquinho, e foi muito difícil, porque, gente, muitos erros aconteceram, né? Eu achei de verdade que a gente ia demorar mais, do que demorou para construir, porque realmente tinha muitas coisas acontecendo ali, que só magia negra mesmo, e também muitos erros meus, envolvidos nesse processo. Mas tudo deu certo, e agora nós estamos com todos os bloquinhos funcionando. Inclusive o T, que eu acredito que no último vídeo eu estava compartilhando com vocês que eu estava construindo ele. E ontem ele já foi validado, eu consegui fazer ali as gambiarrinhas necessárias, desculpa, os recursos técnicos necessários para fazer ele funcionar. Então nós estamos com todos os bloquinhos funcionando. Não, calma aí. Tem um bloquinho que ainda não está funcionando, que é o bloquinho do potenciômetro, mas esse eu ainda não comecei a fazer ele. Por isso, então, não tenho como avaliar se ele está funcionando ou não. Pode ser que ele esteja já funcionando. Veremos nos próximos episódios. Então o que eu vou fazer hoje é continuar a construção dos bloquinhos. Agora a construção dele está muito mais fácil, muito mais simples, porque eu já identifiquei todos os erros. Inclusive eu também tenho várias folhinhas aqui que eu fiz as anotações do que eu precisava de cada um dos bloquinhos. Então são muitas modificações e isso daqui me ajuda a fazer as versões corretas dos bloquinhos. Mas não se preocupem, não vai ser sempre assim. Como a gente compartilhou com vocês, eu e o Eduardo, em outros vídeos, a gente está passando por um processo muito importante agora, porque passando essa fase de prototipação, a gente vai pegar todos esses errinhos que a gente identificou no nosso projeto e reprojetar novamente. Só que dessa vez não vai ser feito por um terceirizado. Na verdade, quem vai fazer esse reprojeto vai ser a própria empresa. No caso, o mais focado no setor de tecnologia da empresa, que no caso sou eu. Sim, porque como a nossa empresa é pequena, acaba que o setor de tecnologia fica em cima de apenas uma pessoa. Então, como eu sou responsável pela parte de circuitos eletrônicos da empresa, segunda-feira eu vou começar uma mentoria, e vai ser um momento muito importante para mim, que a gente vai começar a aprender, de fato, não só a projetar os circuitos, porque como eu já compartilhei com vocês, lógica de circuitos e esse tipo de coisa, eu adquiri bastante na graduação, mas me falta muita prática e os eletroblocks precisam dessa prática, precisam que as coisas sejam um pouquinho mais profissionais e que a gente tenha um processo de engenharia por trás do que a gente faz. E isso a gente não tem, porque a gente faz tudo meio na loucuragem, porque foi como o nosso produto acabou surgindo. Como a gente não começou direto como uma empresa, os eletroblocks foram nascendo de um projeto acadêmico, então ele tem muito esses detalhes de meio que surgir da loucuragem mesmo, de tive uma ideia, vou fazer, e agora funciona, não funciona, vai, refaz, sendo que o que a gente precisa agora é profissionalizar. Se a gente não construir um processo de engenharia por trás do que a gente faz, a gente não vai conseguir escalar esse produto, a gente não vai conseguir fazer isso de verdade, ser uma empresa. Então, por isso que eu estou muito ansiosa, vai começar segunda-feira, estou bem animada, vai ser tipo uma nova fase. E, mas antes que isso aconteça, eu tenho alguns pepinos para resolver por aqui. Então, acompanhe o meu dia de hoje, acompanhe o meu dia de trabalho, vou mostrar para vocês algumas coisas que eu estou fazendo. Infelizmente, eu deixei o bloquinho do T que eu construí com o Eduardo, hoje eu vou fazer outro, quero mostrar para vocês como ele funciona, porque, de verdade, sim, esse é um dos bloquinhos que eu mais gostei, porque, vocês vão ver, ele tem uma funçãozinha bem diferente dos outros blocos. Vou até mostrar para vocês o primeiro protótipo que eu fiz dele, que foi esse aqui, ó. Vocês acompanharam em outro vídeo aqui do canal, eu fiquei muito orgulhosa disso daqui, feinho, né, mas funcionou, funcionou, foi importante para a gente conseguir validar o conceito, e agora a gente tem um bloquinho bonitinho, mais ou menos, né, porque ele está cheio de gambiarra também. Quero mostrar para vocês um dos erros que tem nos nossos bloquinhos, esse daqui é o bloquinho do motor, que é o bloquinho que eu vou construir hoje. Um dos erros que aconteceu com essa plaquinha aqui, é que ela tem, é um... é porque ela ficou com esse pininho muito maior do que deveria estar. Então, para isso, a gente está utilizando uma ferramenta aqui, uma Dremel, para fazer o corte certinho, bem rente aonde a gente precisa. Vou mostrar para vocês como a gente faz esse corte. Quando a gente identificou esse erro, a gente ficou bem apreensivo, porque precisa ser tirado um pedaço muito pequenininho da placa, e não pode comprometer, porque esse formato aqui da placa tem as medidas bem certinhas para a gente conseguir encaixar a placa na base. Então, precisa ser feito com muito cuidado e essa ferramenta aqui ajudou muito a gente a conseguir fazer isso com bastante precisão. Então, olha só, observem. Uma placa que foi cortada e uma placa que ainda não foi cortada. Uma coisa que é meio chatinha na hora de cortar as placas é porque a nossa placa é com material de fibra de vidro, né? E além de precisar usar máscara para a gente não respirar esse material, esse pozinho, esse pozinho, ele acaba ficando assim na pele e ele pinica muito, assim. Já logo cedo, eu tive que cortar as plaquinhas e provavelmente vou ficar com esse negócio, com essa sensação piniquenta na mão até o final do dia. E, acredita em mim, não adianta lavar, porque parece que esse pozinho, assim, ele gruda na pele e fica até tomar banho mesmo. Então, agora que os bloquinhos já estão validados, o que eu preciso fazer é construir eles. Então, hoje eu vou fazer o motor. Ontem eu já fiz alguns bloquinhos, vou mostrar para vocês, os que já estão prontos. Agora nós temos bastante bloquinhos prontos, olha só. Então, eu já fiz esses aqui ontem e a produção está bem rápida até. Estou bem feliz com isso, porque as primeiras semanas demorou bastante para a gente conseguir dar a vida aos primeiros bloquinhos, por conta dos erros que tinham neles. Além desses daqui, alguns já estão com o Eduardo, porque ele está fazendo as bases. E, validando certinho o projeto das bases, a gente pretende fazer em plástico injetado. Na verdade, a gente já tem um molde, né, sendo construído para plástico injetado. E isso é uma evolução muito grande para o projeto. Mas, enquanto a gente não tem o molde pronto, a gente ainda vai fazer as bases de impressão 3D. Que foi a técnica e o material que a gente utilizou para a primeira versão dos eletrobloques, aquela bem protótipo de teste, que vocês já viram por aqui. A gente queria muito agora, já nesse novo protótipo, utilizar a injeção de plástico ou uma impressão como a resina, para ter um pouquinho mais de precisão, deixar tudo mais bonitinho. Só que o nosso molde de plástico injetado ainda não está pronto, né, precisa ser validado em vários aspectos. A gente vai conseguir algumas amostras. E a impressão em resina, ela é muito cara. Eu acho que eu não tenho nenhum bloquinho aqui feito em resina para mostrar para vocês. Mas eu já mostrei em outros vídeos. É muito legal, assim, a diferença da precisão do material e até da aparência dele mesmo, assim, a impressão em resina é muito show. Só que também é muito mais cara, né? Não dá para ficar imprimindo tudo em resina o tempo todo. Eu tinha falado para vocês também da organização dos materiais que eu fiz por bloco. E depois aqui, na prática, no dia a dia, eu acabei gostando mais de organizar os materiais assim. Eles estão meio que separados por setores também, né, pelos bloquinhos que eu estou fazendo. Mas como os componentes, eles são muito compartilhados entre si, ficou difícil eu ficar separando eles em saquinhos diferentes. Então, o que eu tenho aqui são todos os componentes. E eu marquei... Ixi! E eu marquei aqui, ó. E eu marquei aqui na embalagem do componente de quais ele pertence, né? Quais bloquinhos ele pertence. Assim ficou bem fácil de organizar. Então, é só eu puxar aqui na minha biblioteca de componentes, né? Quais os componentes que eu preciso para o motor. E daí, depois, é só construir mesmo. Ficou bem fácil. Gostei assim. Uma das coisas mais importantes nesse processo é a organização. Então, cada um dos componentes eletrônicos precisa ficar dentro do seu pacotinho para a gente não acabar confundindo. Porque, como eles são muito pequenininhos, porque são todos componentes SMD, é muito fácil da gente perder e, de repente, não saber mais qual que é o componente. Então, a gente precisa manter uma certa organização nas coisas, né? E outra coisa também é que, como eu falei para vocês, né? Cada componente, ele tem um... Ele tem um jeitinho especial de soldar ele. Então, a gente precisa respeitar bem isso para conseguir grudar. Eu já estou pegando bem as técnicas e estou feliz em já dominar quase que bem essas técnicas. tem alguns componentes ainda que para mim é difícil, normalmente são os menores. E também, por conta de algumas gambiarninhas que a gente tem que fazer no nosso projeto, algumas coisas ficam mais difíceis também, né? Então, os componentes que não são tão miudinhos assim e quando não precisa fazer tantos recursos técnicos, eu acho que eu já estou dominando bem. Uma coisa que eu aprendi aqui também é que, dependendo do componente eletrônico que vai soldar, tem um tamanho de ferro de solda diferente. Então, esse daqui, olha só, ele tem uma ponta bem mais grossa. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu focar nele aqui. Então, olha só. Esse daqui, ele tem uma ponta bem mais grossa para conseguir soldar uns componentes que são maiores aqui na placa. E isso faz muita diferença porque, realmente, com os ferros de solda do tamanho normal, é muito complicado de colocar solda numa área tão grande. Ela fica meio que empelotando e, às vezes, ela não fica líquida de verdade, assim, ou fica só em um pedaço do componente. Então, isso daqui facilita muito. Então, olha só. Essa daqui foi a plaquinha que eu acabei de soldar e ainda faltam alguns conectores, mas estou achando bem legal. Olha só. Minhas habilidades de solda estão melhorando muito. Vou testar aqui o motor. Vou botar esse negocinho aqui na ponta dele para a gente conseguir ver se está girando ou não. Esse daqui é um bloquinho de bateria que eu meio que adaptei aqui na fonte para fazer os testes, né? Então, ele está sendo a minha fonte de bateria e daí é só encaixar, então. Vamos ver se vai funcionar. Uh! Funcionando! Perfeito! O bom é que esse motor que a gente está utilizando ele é muito forte. Então, dá para fazer uns projetos assim bem robustos com ele. E o legal também é que ele é um motor bem pequenininho, olha só. Ele é meio que... Ele é quase do mesmo tamanho do bloquinho e tem muita força porque é muito legal. Então, olha só, pessoal. Acabei de construir mais um bloquinho T. Vou mostrar para vocês o funcionamento. Olha só que legal. Eu não sei se deu para perceber porque, né? Faz bastante barulho por conta disso daqui. Então, no mesmo circuito eu consegui ligar um buzzer e dois motores. Então, olha só. Que show! Só não é tão legal por causa do barulho, né? Do buzzer. Eita! Esse aqui está funcionando. Tem alguma coisa errada com esse motor aqui, olha só. Ele está girando mais devagar e está tripidando bastante. Vou dar uma olhadinha de pé. O motorzinho que a gente comprou ele vem com esse cabinho aqui e com essa conexão que é bem menor do que a conexão que a gente tem na nossa placa. Então, eu tenho que fazer a troca do cabinho e da conexão. E pode ser que esse daqui quando eu fiz a troca ele ficou meio que mal soldado ou ele realmente está com problema. Não tem como avaliar. Então, eu vou montar outro motor para comparar com ele. Vamos ver. Consegui fazer funcionar. Na verdade, esse motor aqui eu acho que ele veio com defeito. Ainda bem que a gente pediu vários, né? E principalmente motores de sobra para a gente conseguir fazer... Nossa, mas calma aí. Estou querendo também. Parece que ele é diferente. Nossa, inclusive ele tem a cor diferente. Olha só. Dá para ver que a cor é um pouquinho diferente um do outro? Será que mandaram um modelo errado de motor? Pode ser. Então, eu consegui fazer ele funcionar. Vou mostrar para vocês ele funcionando, mas tampem os ouvidos porque o buzzer ainda está no circuito e vai fazer barulho. Eu acho que eles me mandaram um modelo errado junto com os outros, mas ainda bem que a gente pediu bastante unidades e a gente tem para substituir. Então, que bom. Mas esse daqui já até marquei aqui. Não está funcionando para esse circuito aqui. Bom, uma coisa que ninguém vê quando vocês observam esta maravilha aqui funcionando é o que está acontecendo por trás dessa maravilha, né? Então, observe o estado do bloquinho T. Na verdade, ele é todo uma mentira porque ele foi meio que 100% reconstruído embaixo dele porque ele foi o bloquinho que a gente mandou fazer a placa e ela veio 100% errada. 100%. Então, o nosso projeto estava... Assim, o esquemático do projeto estava certo mas as ligações na placa estavam erradas então não se aproveitou nada mesmo. E eu estou montando agora para quem está se perguntando está chegando agora o que está acontecendo porque ela está montando mesmo assim é porque a gente está validando os nossos bloquinhos. A gente nunca teve os bloquinhos assim nessa quantidade todos funcionando para a gente poder construir uns exemplos bem legais que a gente sabe que dá para fazer e a gente também quer validar mais coisas com as crianças colocar na mão de crianças mais bloquinhos porque com o kit a gente conseguiu fazer muita coisa legal e validar o nosso produto e deixar muita criança brincar mas a gente quer fazer coisas bem maiores e bem mais ousadas e também a gente quer se preparar para a nossa campanha de lançamento a gente quer produzir muito conteúdo legal para a nossa campanha de lançamento então agora com essa quantidade de bloquinhos aqui que eu estou construindo com certeza vai dar para fazer muita coisa legal então já sigam os eletroblocks lá no instagram porque com certeza vocês vão ver muita coisa legal chegando conteúdo fresquinho aparecendo por lá ok então agora eu estou montando as duas últimas plaquinhas do sensor de luz sim nunca achei que esse momento iria chegar que seria tão fácil construir plaquinhas do sensor de luz como está faltando alguns componentes eu vou ter que infelizmente terminar na semana que vem mas eu quero mostrar para vocês aqui o meu cemitério de plaquinhas essas todas aqui que deram errado algumas eu já tirei parte dos componentes que eu precisava reutilizar não vou jogar fora 100% das plaquinhas então olha só eu tenho várias 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 plaquinhas aqui que deram errado e que foram para o meu cemitério estou até pensando em fazer algum quadro alguma coisa assim para representar este desastre e fazer alguma coisa com elas porque por mais que estejam todas não funcionando porque alguma coisa deu errado com cada uma delas ainda assim elas são bem bonitinhas acho que é esteticamente agradável olhar para essas plaquinhas aqui então veremos vamos ver se consigo construir alguma coisa com isso ainda e é isso aí gente terminou o dia já terminou o meu dia de trabalho espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia de trabalho aqui comigo deixem aqui nos comentários algumas sugestões ou perguntas sobre o meu dia de trabalho que na semana que vem a gente volta com mais conversa e mais compartilhamento aí de informações e vivências ok então é isso aí espero que vocês tenham gostado vejo vocês no próximo vídeo tchau